Bobeira, se quiser zoar, esse é o lugar Iachuelo 19 LAPA Saudações, amigo do E-Pirito dos Nações Meme seu quadradinho pra sujeito Entre meu jeito, o microfone Revolução no ar Revolução no Brasil não dá Porque tem muitos turistas que querem nos contar Revolução no Brasil não dá Porque tem muitos turistas que querem nos contar